Olá, a sociedade moderna vive convulsionada por tantas mudanças impostas ao próprio comportamento de cada um de nós, influenciados que somos pela mídia invasora que sob várias formas nos atinge onde e como possamos estar. Os ditames da moda, o consumismo exacerbado, fazem-nos confundir a escala real de valores absolutos e consolidados ao longo da história da humanidade. Na atualidade, discute-se tudo, questiona-se tudo. As pessoas parecem estar vivendo todas elas sua fase adolescente. A última tentação dos tempos modernos é a suspeita levantada quanto ao fato de Jesus Cristo ter sido casado. Enfim, para nos falar sobre a educação dos filhos e a verdadeira inversão de valores vivenciada pela sociedade contemporânea, estará conosco no Diálogo Franco do próximo domingo, às 9 horas da manhã, a psicóloga-psicoterapeuta Mara Stievani. Confira conosco. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti